Pelo título E é um título que o São Paulo não tinha São Paulo classificado Para a fase de grupos Da Libertadores Sem falar na grana Que o São Paulo embolsou Com essa Copa do Brasil Vai tentar manter O Lucas Para a próxima temporada É um jogador realmente Diferenciado Não dá para comparar A garra que ele tem São Paulo está em 14º Na 14º No Campeonato Brasileiro Agora precisa olhar Para o Campeonato Brasileiro Para se manter ali na primeira divisão Porque O Santos tem 24 pontos E é o primeiro time Na zona do rebaixamento 4 pontos no São Paulo Mas eu acho que tem times Acho que não tem times Muito piores Para cair Bahia Tem Goiás Eu acho Que cai esse ano Santos Bahia Ou Goiás América e Curitiba Eu acho que o Vasco Ainda consegue Um ânimo E seria interessante Que o São Paulo Conseguisse terminar Ali Lá na parte de cima Da tabela Dá para terminar Agora só vai ter O Campeonato Brasileiro Para focar Então Vamos ver se O Tricolor Termina Em Uma posição Boa Porque essa posição Aqui é de dar medo Para o seu torcedor E aí